Projeto Audiobook Ou Livro Falar A Sua Voz Amiga A Voz do Cidadão No Youtube Brasil E Facebook Brasil Leitura da Lei Número 13.146 D6 de Julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão Abre parênteses Estatuto da Pessoa com Deficiência Fecha parênteses Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Leitura da Lei Número 13.146 De 6 de Julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão Estatuto da Pessoa com Deficiência Abre parênteses Estatuto da Pessoa com Deficiência Fecha parênteses A Presidenta da República Faço saber que O Congresso Nacional Decreta e Eu sanciono a Seguinte lei Dois pontos Livro 1 Parte geral Título 2 Dos direitos fundamentais Capítulo 2 Do direito à habilitação e à reabilitação Artigo 14 O processo de habilitação e de reabilitação É um direito da pessoa com deficiência Parágrafo único O processo de habilitação e de reabilitação Tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas Cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas Que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência E de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas Artigo 15 O processo mencionado no artigo 14 desta lei baseia-se em avaliação multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa Observadas as seguintes diretrizes Dois pontos Inciso 1 Diagnóstico e intervenção precoces Inciso 2 Adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional Buscando o desenvolvimento de aptidões Inciso 3 Atuação permanente Integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência Inciso 4 Oferta de rede de serviços articulados com atuação intersetorial nos diferentes níveis de complexidade Para atender as necessidades específicas da pessoa com deficiência Inciso 5 Prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência Inclusive na zona rural Respeitadas a organização das redes de atenção à saúde Entre parênteses RAS RAS Nos territórios locais EAS Normas do Sistema Único de Saúde Entre parênteses SUS SUS Artigo 16 Nos programas e serviços de habilitação E de reabilitação para a pessoa com deficiência São garantidos dois pontos Inciso 1 Organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender as características de cada pessoa com deficiência Inciso 2 Acessibilidade em todos os ambientes e serviços Inciso 3 Tecnologia assistiva Tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico profissional De acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência Inciso 4 Capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos programas e serviços Artigo 17 Os serviços do Sistema Único de Saúde Sistema Único de Assistência Social Entre parênteses As suas SUAS deverão promover ações articuladas para garantir a pessoa com deficiência e sua família A aquisição de informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas disponíveis Com a finalidade de propiciar sua plena participação social Parágrafo único Os serviços de que trata o capute deste artigo podem fornecer informações e orientações Nas áreas de saúde De educação De cultura De esporte De lazer De transporte De previdência social De assistência social De habitação De trabalho De empreendedorismo De acesso ao crédito De promoção Proteção E defesa De direitos E nas demais áreas Que possibilitem A pessoa com deficiência Exercer sua cidadania Leitura da lei Número 13.146 D6 de julho de 2015 Institui a lei brasileira de inclusão Estatuto da pessoa com deficiência Abre parênteses Estatuto da pessoa com deficiência Fecha parênteses Projeto Audiobook Ou livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão A voz do cidadão Locução Adão Fausto Pinto Medeiros Locução Edição E sonoplastia Técnica Vinícius Preneda Medeiros Música Música Legenda Adriana Zanotto